Como escrever aí alguma coisa na sua bio do Instagram? Bom, é bem simples. O que você vai fazer é abrir aí o seu Instagram no seu celular e aí você vai vir aqui embaixo, ó, no seu perfil, nesse símbolo aqui. E aí, aqui então, você vai vir aqui na opção editar perfil, clica aqui e depois você vai vir em bio, clica aqui em bio, ó, e aí aqui vai aparecer um campo para você escrever o que você quiser e aí você clica aqui no certinho depois que você escrever e aí se você voltar aqui na outra tela, já vai estar escrito aqui o que eu escrevi lá. Então é isso, tirei sua dúvida, deixa o like, se inscreve e até mais.